Essa é a questão número 6 da aula de semana passada. Eu expliquei, mas na explicação, na elaboração da questão tinha um errinho. Eu já corrigi, tá? Não vou nem falar o que estava errado, porque você que não viu a aula de semana passada, não precisa aprender o errado também, né? Aprender só o certo. Vamos lá? Agora, deixa eu... Aqui. Eu vou pegar aqui minha canetinha vermelha. Beleza. Com a CNH de categoria B, qual é o peso bruto total máximo admissível? Deixa eu pegar aqui, com a CNH de categoria B. Qual é o peso bruto total máximo admissível na unidade acoplada da combinação de veículos exibida na figura. Aqui está a figura. Nós temos aqui uma combinação de veículos, porque são dois veículos. Um puxando o outro. Nós temos um automóvel e nós temos aqui um reboque. Esse automóvel... Vamos começar a rabiscar. Esse automóvel é chamado de unidade tratora, que é a que puxa. E esse reboque é chamado de unidade acoplada. Beleza? Vocês já aprenderam isso, né? Na aulinha de semana atrasada eu expliquei. Combinação de veículos são dois ou mais veículos. Onde um é o que puxa, chamado de unidade tratora. E o outro é o que é puxado, chamado de unidade acoplada. Tá todo mundo me vendo e ouvindo bem? Deixa eu mandar um abraço aqui para o JC Public, que mandou um superchat aí para a gente. Ajudando o nosso trabalho. Obrigado, JC. E ele disse o seguinte. Olha, eu vim pela indicação da minha cunhada. Falou bem de você. Fé em Deus. Eu vou passar. Tenho certeza que sim, JC Public. Cola na gente. O que é certeza, tá? A galera está falando aí que está vendo, está ouvindo. Beleza? Então, show. Vamos continuar a explicação. Então, vamos lá. Categoria B, né? Que aqui falou. Categoria B. Qual é o PBT máximo? PBT máximo admissível na unidade acoplada. U. A. Unidade acoplada. Então, vamos fazer o seguinte. Sem olhar as alternativas. A unidade tratora. Tratora. É. Até 3,500. Essa unidade aqui. Vamos colocar aqui. Deixa eu escrever na outra cor. Talvez vocês consigam ver. Deixa eu colocar aqui de amarelo. Até. O que eu fiz aqui? Coloquei a E. É até. Aí. Vamos lá. Até. 3,500 de PBT. 3,500 quilos. Tá? Essa é a unidade tratora. Aqui puxa. A unidade acoplada. Vou colocar de vermelhinho. Vocês vão conseguir ver melhor lá. É. Menos de 6,000 quilos. De PBT. O que é que tá falando de PBT? Que é peso bruto total. Beleza? Isso aqui tem que decorar, gente. Sempre que houver uma combinação de veículos. Na categoria B. Que aqui a gente tá falando de categoria B. A unidade tratora pode chegar a 3,500. E a unidade acoplada não pode chegar nem a 6,000 quilos. Porque ela tem que ter menos de 6,000 quilos. Confere? Com essas informações, vamos ver se a gente consegue achar a resposta. Aqui tá falando da unidade acoplada. A questão não quer nem saber da unidade tratora, não. Ela quer saber só da unidade acoplada. Menos de 6,000 quilos. Cadê a resposta? Aqui, ó. Menos de 6,000 quilos. Letra C é a resposta. Essa aqui é uma outra questão que teve na aula de semana passada. Que também saiu com errinho. Foram três questões, tá? Também saiu com errinho. Vamos ver aqui. Considerando que um condutor habilitado na categoria B. Categoria B. Esteja conduzindo um veículo. O veículo, né? O veículo exibido na ilustração. Esse veículo aqui. Marque a alternativa errada. Em relação à unidade acoplada. Então vamos rabiscar. Categoria B. A questão que é a errada. E aqui só interessa unidade acoplada. Unidade acoplada é U, A. U de unidade e A de acoplada. Aqui são dois veículos, não são? Então, o da frente é o quê? É o U, T, unidade e tratora. O de trás é o quê? É o U, A, unidade acoplada. A questão quer saber a errada em relação à unidade acoplada. Acoplada, esse trailerzinho aqui que está sendo puxado pela Brasília. Na alternativa A diz que a unidade acoplada pode ter no máximo quatro lugares. Não é verdade. Por quê? Porque a unidade acoplada pode ter até oito lugares. Ok? Até oito lugares. Então, esse aqui não é verdade. Se eu estou procurando a errada, a resposta deve ser essa, né? Não é só pode ser essa. Vamos ver as outras. Precisa ter menos que seis mil quilos de peso bruto total. Isso é verdade. Nós vimos aqui na questão anterior que a unidade acoplada tem que ter menos, aqui ó, menos de seis mil quilos de peso bruto total. Então, a unidade acoplada, sim, ela precisa ter menos de seis mil quilos de peso bruto total. Isso aqui é verdade. Pode ter até oito lugares. Olha que interessante. Essa alternativa C está sendo confrontada pela alternativa A. Quando acontece isso em prova, alternativas confrontantes, isso é o macete que eu ensino no nosso curso, né? Significa que uma das duas é a resposta. Ou é a A ou é a C. Nesse caso, eu não precisaria nem analisar a letra D. Porque como eu tenho A e a C confrontantes, a D eu já descartaria. Mas eu vou analisar a D assim mesmo, tá? Não pode acoplar outra unidade. Quer dizer, com a categoria B, eu não posso botar um terceiro veículo aqui atrás. É a Brasília puxando o trailer e mais um reboque. Realmente, não pode. Para ter mais de duas unidades acopladas só com a categoria E, tá? Guardem isso. Então, isso aqui é verdade. E aí? A unidade acoplada aqui é até oito lugares ou até quatro lugares? É até oito. Eu já até escrevi aqui, né? Essa aqui é a verdadeira. A resposta é a letra A. A resposta é a letra A. A resposta é a letra A resposta é a letra A. Vamos lá.